É legal fazer quatro peças iguais, só que de cor diferente? Aí isso não é quatro peças iguais, tá? É engraçado, né? Porque... Mas, gente, não é. E isso também, depois, mais tarde, não vai ser sustentável pra ti. Quatro peças iguais são quatro peças iguaizinhas. Não vai mudar a cor, não vai mudar nada. Quando tu muda a cor, tu vai mudar a referência da peça. Tu tem que mudar tudo, tá? E vou te falar, tem muito estraço, por exemplo, tu fez as peças todas iguais. Tem muito estraço que tem variação de cor, de preço, né? Então, tu vai ter que ou ratear isso e todas serem o mesmo preço, ou realmente repassar isso pra cliente. Ó, o estraço running, ele realmente, ele é mais caro. Então, ele tem um outro valor. O estraço é que nem banho, gente. Tabelar as peças de banho dourado e grafite, não tem como. O grafite sempre vai ser mais lucrativo, né? Ele sempre vai ser mais barato. E o dourado, ele, a gente tem uma margem menor. A não ser que tu consiga realmente repassar tudo. Mas, peça, se tu faz uma peça igualzinha a essa aqui no dourado, com certeza, tá? Com toda a certeza, tu, essa peça, ela é mais cara. Então, não tem como tu fazer igual. Então, fica atento aí, porque só mudar a cor e colocar tudo na mesma referência, isso vai dar problema uma hora, tá?